Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe a receita de pizza de pão de forma. É deliciosa, super fácil e rápida de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar. Mas não se esqueçam de compartilhar o vídeo com suas amigas e se inscreverem aqui no canal para mais novidades. Agora vamos para a receita. Ingredientes. Pão de forma sem as cascas, tomate e cebola sem rodelas, extrato de tomate, mussarela em pedacinhos, batata crua ralada, atum, presunto em pedacinhos, wusser em rodelas, orégano e pimenta calabresa. Para montar, eu uso a assadeira do forno e coloco papel de forno e coloco todos arrumadinho em fileira os pães de forma. Depois você coloca o extrato de tomate em um por um do pão de forma. Aí você coloca os ingredientes da sua preferência. Eu vou estar usando dois pedaços de pão de forma para cada sabor. Aqui eu estou com presunto. Agora eu vou colocar a batata ralada crua. Fica muito gostosa. Você pode estar usando até sem mussarela, somente com orégano que ficou uma delícia. Vou usar o wusser. Espalho tudo direitinho. Fica muito gostoso. Principalmente para as crianças é uma delícia. O atum. Gente, eu faço dá tempo essa pizza com a atua. Às vezes eu faço pizza mesmo. E sobrou um, que eu vou fazer somente de tomate. Aí eu vou colocar tomate na pizza de presunto. Coloca cebola na pizza de atum. E também em uma só de batata, eu vou colocar cebola também. Aí agora você vai vir com a mozzarela. Bastante mozzarela. Quanto mais melhor, porque é o tchan da pizza, não pode faltar mozzarela, né? Então capricha aí. Vamos com o orégano. Eu vou passar em toda a pizza o orégano. Coloca bastante, porque é o toque, é o orégano, né? Para a pizza. E pimenta calabresa. Só vou colocar em algumas. Na de atum. Na de wusser. Uma de wusser. E na de pomodoro. Pronto. Agora eu vou levar para o forno somente o tempo de derreter a mozzarela. Olha só. Que maravilha que ficou. Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar. Pode ser para um almoço. Pode ser para o lanche. Pode ser quando os amigos chegarem em casa. Pode ser para a janta. Tem mil e umas utilidades. E você pode estar fazendo com o recheio que você tiver em casa. Pode fazer com o frango, com o que você tiver. Fica uma delícia. Olha, quanto mais você deixar um pouquinho a mais no forno que derreter a mozzarela, ela fica um pouquinho crocante. O pão de forma. Eu gosto assim. Mas se você quiser mais molezinho, assim que começar a derreter a mozzarela, você apaga o fogo que fica também uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esquece de compartilhar com os amigos. E até a próxima. Tchau. Tchau.